Olá pessoal, uma senhora é uma metinária e vamos para mais uma aula. Hoje eu vou mostrar uma ferramenta para criação de mapas a RPG. O nome dela é Incarnate e eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no post lá no site. Ela é para criação de mapas, aqui quando você acessa o site ele já dá alguns exemplos de mapas criados. E esses exemplos eles são da versão paga, mas eu vou estar mostrando alguns exemplos e vou fazer alguns mapas com a versão free. Vocês vão perceber que dá para fazer também vários mapas na versão free, sem ser a paga. Uma questão diferente da versão free para a paga é o número de assets, nós temos só 100 assets na versão free, na paga tem 500. E a dimensão, o tamanho dessa imagem, em vez de 1024 para 2048. Mas vamos lá, eu já estou logado, se você não estiver logado é só criar um login, é só e-mail e senha, então é rápido de fazer o seu login. E eu vou para a área de mapas. Eu vou criar um mapa vazio, tamanho standard. Sempre que cria um mapa, ele vem com oceano, então eu preciso transformar esse oceano em terra. Então eu posso transformar o ambiente inteiro, ou apenas uma parte, como se fosse uma ilha ou uma praia. Eu já vou fazer isso, transformando, vou aumentar o tamanho da ferramenta aqui, e vou criar uma praia. A primeira ferramenta é para deixar a amostra à terra, separar o oceano da terra. E a segunda ferramenta é para pintar essa terra. Então nós temos várias cores de pinturas, e eu uso algumas delas, por exemplo, essa mais amarelada, para a areia. Então quando eu seleciono a ferramenta, eu posso aumentar o tamanho dela, a opacidade, se eu quero deixar ela meio que transparente. Eu vou pintar esse canto da terra aqui como areia, transformando isso aqui em uma praia. Aí depois, eu vou estar usando outras cores, conforme a necessidade. Então a segunda ferramenta é para pintar o terreno. A terceira ferramenta são as edificações, os objetos, que nós podemos colocar na tela. Então aqui nós já temos uma série de objetos, e na versão paga, aí tem muito mais objetos. Eu vou começar, por exemplo, com uma rosa dos ventos, uma bússola aqui embaixo. Depois que eu coloco o objeto, eu posso alterar o tamanho dele, a posição. Se eu cliquei fora e quero voltar naquele objeto também, é possível. Vou apagar esse aqui que ele está selecionado. E eu pego o Select, clico novamente naquele objeto, continuo alterando o tamanho dele se necessário, ou a posição. Então, eu vou deixar ele um pouquinho menor, porque eu ainda quero colocar uns navios aqui. Ok. Daí eu posso tirar da seleção, voltar para a colagem dos objetos, e escolher outro objeto. Vou colocar um navio, ou alguns navios. E vou indicar que aqui embaixo vai ser um porto. Então nós temos aqui, eu posso aumentar um pouquinho mais esse tamanho aqui. Trocar ele de lugar. Deixa eu ir mais perto dos navios. Então, essas três primeiras ferramentas são para limpar o terreno, pintar e colocar os objetos na tela. A quarta ferramenta também são objetos, mas daí são objetos de cenário, de pintura, como, por exemplo, as montanhas, alguns vales e árvores. Eu ainda vou colocar alguns objetos na tela, para depois colocar as árvores e as montanhas. Então vamos lá. Eu vou fazer uma pequena vila aqui perto do porto. E vou fazer uma vila de orc, mais retirada. Orc tem dois objetos. Vou colocar os dois aqui. Ali é a região dos orcs. Vou fazer também um castelo, uma capital aqui, onde nós temos uma área protegida. Agora eu vou pintar um caminho entre esses locais. Então vamos escolher aqui uma cor de caminho. É bom essa mais escura aqui. O tamanho da ferramenta está bom. Então, saindo do porto, nós temos um caminho que vai para a capital e um caminho que vem para essa cidadela. Para a região dos orcs, a gente não precisa de caminho, porque eles invadem. Então vamos deixar desse jeito. E agora vamos colocar algumas montanhas. As montanhas são tipo pintura. Então nós podemos clicar e arrastar. Eu vou deixar um pouco menor aqui. Aqui na região dos orcs, eu vou colocar umas árvores secas. uns pinos nessa região mais longe do mar. E umas árvores normais, naturais aqui, nessa região perto do porto. E vou dar, agora usar a quinta ferramenta, que é a ferramenta de texto, para dar nome a essas regiões. Então eu vou escrever aqui embaixo, porto. Orcs. Orcs. Anões. E aqui, cavaleiros. Então, com isso, eu acabei fazendo rapidamente um mapa, usando essas cinco ferramentas, né? De limpar o terreno, pintar, colocar objetos. Seis ferramentas, né? E a ferramenta de texto. Agora, com isto, eu vou salvá-la. Vamos. E daí eu posso fazer o download dessa imagem também. Eu posso salvar. Se nós voltarmos aqui na região dos mapas, os meus mapas pessoais, né? O nosso mapa recém-criado vai estar aqui disponível. E você pode transformar ele em JPG e utilizar no seu game. Agora, eu vou fazer um outro mapa, só que eu vou fazer ele rapidamente e mostrar em velocidade. No final, eu comento. Então, eu vou fazer um outro mapa, só que eu vou fazer ele rapidamente e mostrar o que eu vou fazer ele rapidamente e mostrar o que eu vou fazer ele rapidamente. Então, eu vou fazer ele rapidamente. Então, pessoal, esse foi um outro mapa que eu fiz, como se fosse, então, uma jornada, onde o jogador começa em um dos pontos. Ele tem que ter alguns desafios para chegar em cada um desses outros pontos, onde eles poderiam ser fases. E cada uma dessas fases vão evoluindo o personagem e o objetivo final é ele chegar à capital e se transformar em um cavaleiro. Com isso, com essa pequena história, eu consigo desenvolver um jogo em cima dela, tá? Eu vou mostrar mais uma coisa, eu vou salvar esse mapa. Eu vou mostrar mais uma coisa que é interessante, que dá para você fazer com essa ferramenta, que é pequenas telas de roteiro ou explicação do jogo, como se fosse pergaminhos. Eu vou criar um novo mapa, só que não vou usar como mapa, vou usar para texto. Então, eu tenho dois mapas aqui, vou criar um terceiro, onde eu vou apagar todo o conteúdo. E aqui eu posso escrever a história. Ele não é um editor de texto, então, para cada parágrafo, você tem que estar, ao chegar no final, você tem que fazer a nova quebra de linha, né? Como ele não é um editor de texto, então, você não vai ter parágrafos aqui. Mas dá tranquilamente para você escrever o texto, sempre cuidando para definir uma fonte padrão, né? Que todos eles fiquem no mesmo tamanho e depois distribuir, selecionando ou realocando o texto, colocando onde for necessário, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, essa ferramenta. Ok? Era isso, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.